E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, 10 MCs, então seguinte rapaziada, bora lá reagir as batalhas, bora, bora, se inscreva no canal. Por todos os membros não, não quero somente o objeto não, eu também não quero só ter o meu objetivo, eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas que acontecem, mas também os meus motivos, por isso que ainda tô aqui, por isso que antes do JP vem MC, e pra que as grandes batalhas tenham existência, é necessário que as pequenas precisem coexistir, ou existir aqui ainda. Eu decodifiquei um ataque, será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda, mas eu me sinto o Will Smith, mas não vou falar que sou uma lenda, sou uma lenda ao vivo, não uma história urbana, uma história bacana pra ser lê toda semana, bem antes de dormir, cê vai ler o MC e pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama. Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama? O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento quando ela é de um banana. Aê meu mano, cê sabe que você falou até certo, eu te digo que você fez um argumento, as batalhas pequenas são pequenas batalhas, mas são grandes aos olhos do movimento, e é isso que eu frego, é muito além de ego. Você falou que eu sou um carro, que você chuta da estrada, eu já sou diferente, me inspirei em outra gente, por isso que eu sou outra parada. Você não quer a prata e o ouro nos seus membros, mas vários querem prata e o ouro no seu pódio, você me chuta da estrada, eu sou relâmpago, uma queen, te empurro pra linha, o amor sempre vence o ódio. Caralho, é desse jeito, é dessa forma que eu sempre aprendi, é uma batalha boa realmente mano, mas o meu bote nunca foi de sucuri, porque a batalha é lá, é tete a tete, e eu sempre respeito quem já esteve aqui. É gostoso de assistir, é gostoso de rimar, mas vê se é gostoso a sola do outro MC. Terceiro, terceiro. Talvez você não me conheça, e eu mostro que eu faço avancídio, eu sou muito, 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 muito mais do que tá lá nos vídeos. E agora eu vou te provar, e o questionamento trajadão de fé, sou eu que vou questionar, qual Maria que você é? Você é Maria estrela, Maria que rima, Maria daquelas, daquelas com as outras, você é Maria que faz uma boa, ou você é Maria das que vai com as outras? Eu te conheço, só que eu não quero mais saber da vida pessoal, eu quero saber de rima, o que que você vai mandar aqui no instrumental? Eu sou a Maria que eu sou, eu te digo aqui no Fri, não é Maria estrela e que vai com as outras, eu sou a Maria que mata MC. Eu sou o meu trabalho, que esse é meu empenho, você não tá entendendo, não tem problema vovôzinho, pra você eu desenho. Eu sou a Maria, isso eu mostro, eu quero te conhecer, eu quero vir na batalha, dar o meu melhor, mostrar o que é que é o RAP. Mas tudo bem, já que você não entendeu, você quer saber se eu sou underground, agora você vai receber tudo o que você merece no terceiro round. Pode bater agora, que isso daqui compensa, você falou que nós ia correr, e volta e volta, você correu na seletiva de imprensa. Mas não vai correr não, mas calma que eu te mato que eu tô na improvisação, se eu fosse correr, eu tô tranquilão, branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Isso é verdade, eu tô rimando hoje, a cara tá comunidade. O Yubi, pra mim é o Playboy, você tomou com o Mr. M, tá ligado, é o anti-herói. E agora você tá correndo, Playboy, você não atacou, por que tá correndo? E aí, eu mostro que você é consequente, agora me chama de vadia na minha frente. Tá com cara de bunda agora? Esses, esses MC, eles só decoram. Deixa eu te dizer, vou te bater. Cê fecharam com o mano errado e cê vão se fuder. Se fuder aqui no Brasil, cê maldade, parceiro, no EBT de trio. E cê maldade, eu faço rap aqui na linha. É tchau para os Playboy, que nós é o tio da família. Blá, 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 não entendi um fim. Ataque pro melhor, só atacaram o Yubi. Por isso, se agora cê vai se fuder. Se xiquem ou só paria, você vai fazer o quê? Sou do Tik Tok, eu nem te intim. Eu acho que ele nem é MC Esse cara nem devia estar aqui Desenrola, bate e mata os MC Esse que é o esboço, sabe que eu não tô no fundo do poço Eles rimam mal e foi só um esboço, tiktok não Porque o coit é no pescoço A gente tá na norte, excesso de punch contra o excesso de suporte Pedro Tri que tá mó bravo, ele cria essa fonte É que deu errado a cirurgia de simbose Ele atacou, mas pagou de cuzão Falou que é racista, mudou pro meu irmão Não, você vacilão, digo que não Foto nos racistas e adversários sem educação Faz barulho, batalha da noite Eu sou o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se você não entendeu, por isso o entrave Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um flow Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrimar da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o NewCamp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada, fala Uou, mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo como que acontece Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você é que você não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou, não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil batalha com o MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo Vai tomar no cu Mas a rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano Brown Nunca vai se ele pump e te mato Heroes, heroes, heroes Por ir falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho aqui em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo O JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita A que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai derramba Viste de freq Agora é Agora é Viste de rouba Lembro o nome do cara É JP Caralho Quem tá é nóis? Não sei se tem mais Mas cê vai apoiar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimbo pra vocês Nessa batalha não é Super 11 Ganhamos Hoje é o Super 3 O que você falou Eu não sei se é 4 ou 2 vezes Mas nessa levada É mesmo que eu vou Então vocês tem uma semelhança Por isso que eu não te ouço O maior campeão da aldeia E o filho dele Tá dentro do bolso Não tô dentro do bolso Cê sabe que hoje Rima cê não corta Não tô dentro do bolso 500 conto No bolso tá uma nota Só que calma Boisa Hoje eu já faço um improvisado É sério mesmo Cê tava com o teu vinho do bolso E se fudeu Acho que ele tava furado Ele não tava furado Mas eu te tirei Porque você é um vé Tava no bolso Depois cê saiu Pra separar na sola do meu pé Por isso mesmo Que cê tá fudido Entende? Que cê não é fã Vocês gritaram pra isso E mal clichê Geração só de suporte MC de suporte Só que eu sou sagaz Eu sou MC de suporte Pra mim você é um bote MC de suporte Ninguém te suporta mais É rima que chê que cê quer É O verso com o cara Tô debaixo do seu pé Meu pé hoje vai na sua cara É verso clichê Esse é o momento Minha mão vai na sua cara Sua cara entra pra dentro Por isso Por isso Por isso Um Um Mais que três Dois Um Rima Sinceramente cê tenta fazer Mas na verdade você não dá show Você tem que aprender que a rima é informação Ela não é apenas flow Não é apenas flow Só que hoje cê sai mudo Não é apenas flow Mas calma que eu demonstro o conteúdo Ha ha Verso clichê que cês querem Hoje no verso consome Vai por minha cara pra dentro O maior campeão Então me chame de Johnny Me chame de Johnny A Maria vai ter um paladar infantil Por isso mesmo que agora eu explico Que o rimu é por todo o Brasil Você é o Johnny Então na rima não avança Fica com a cara pra dentro Tô apanhando pra uma criança Ha 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 Coi que que Então você calma que esse que é o procedimento Cê sabe que cê não demonstrou talento Ela até falou do bagulho de criança E de colocar minha cara pra dentro Você é chegada do chamuel Relaxa Só que você é escroto É chegada do chamuel Vivei pra batalha com o delineado torto Eu só vou repetir rapidinho que eu que faço delineado de chamo eu. E aqui na frente não importa porque pra mim cês nem é um oponente. Porque na verdade sabe que eu mato, na verdade é rima que eu bato. Eu não vejo como oponente porque o freestyle de vocês é fraco. Da hora mesmo eu te falo agora que cê não sabe de improvisação. Supremo é a cima que eu mando porque o seu nível sempre tá no chão. Acha que é bom? Cê rebolado eu te falo agora, né Billy Bombão? Cê não é Billy a cabeça de máscara, eu te masco e cê fica no chão. É Billy Bombão, realmente a rima é encaminhar. Porque na verdade vocês não é bomba, na minha frente cês tá só piribinha. Demorou, demorou aí. Satisfação, certo Norte? É assim ó. Falou que minha rima vai ficar no chão, esse papo é de vacilão. Eu vou mandando o meu verso e o responsa, certeza é que eu vou mandando a convenção. É que eu tô tipo deitado no chão com a rima verdadeira. Mas não é porque eu caí na guerra, é que eu tava mirando deitado nessa trincheira. Claro que ele não é Billy Bombão, até porque é sensacional. Você falou que nós é birimbi, eu tô mais para rojão de natal. Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor ao ridículo? A gente não é MC, ainda bem que isso é recíproco. Agora eu mando a proposta. Eu sou homem que atira pela frente, eu sou cara que atira pelas costas. Por isso eu vou te mandando, agora a Lily nunca vai ter resposta. Então não é biribinha soltar o rojão, porque na quebrada chegou aquilo que a gente gosta. Chegou aquilo que a gente gosta, é desse jeitão, porque agora vocês vão ter que segurar a resposta. Desse jeitão, vocês ainda vêm falar que nós é birimbinha. Você tá mais chato que o menino estourando bomba na casa da vizinha. E agora você toma na cara, tá pensando que a moça vai tomar uma pá de porrada. Você sabe quanto o Prado não arruma nada, nem se pega seus dez pontos, vocês me tiram da jogada. Você pode correr atrás, porque o Prado te bate e ele tira a sua paz. Eu tô na guerra, você sabe que você não arruma nada. Não pense que eu vou ter pena, porque eu vou ter tonelada. E é pouco, eu vou te atropelar, tá de pouco, atropelo mesmo, eu vou te mastigar. Você tá procurando o Nemo, falta a nadadeira pra nadar. Não tem como correr, melhor sem se esgueirar. Não vou esgueirar, porque na verdade você não faz. Manda no flow do Breno, você acha que é eficaz. Só que parceiro, realmente essa improvisada vai ter que fazer duas voltas pra carregar tonelada de... De rima que eu venho, eu mando aqui no pique. Na verdade não tem como você fluir. Parceiro, você entende que essa é a rinha. Breno, você é rei do Detroit, só que eu sou a rainha. Eu tô chegando que essa aqui é a sessão, só que na verdade parceiro, essa é improvisada. Eu não quero te amassar, só quero entrar na jogada. Por isso mesmo você, eu venho pra rimar. Se você não sabe esse flow, eu posso vir pra te ensinar. Você tomou, caiu, porque você tomou com o Prado. Prado, não adianta falar muito que eu sei que eu sei que você tá desqualificado. Se você não morrer de hemorragia, você vai morrer de desgosto. Eu não sou quem quer brincar na batalha, mas hoje eu vou literalmente te tirar do seu posto. E poucas, eu não me importo. Tá ligado que eu sou diferente? Você é um breakout, eu vou fazer um burnout. O bacão vai ser na sua mente. Eu não me importo com nada, hoje eu deixo uma fota empilhada. Onde tinha espaço e tava vazio, hoje eu lotei a minha sala. Eu lotei a classe da sua escola. Tem vários alunos me assistindo. E é por isso que você não tava me assistindo errando. Porque eu sou inspiração pros meus meninos. É, vai deixar, pessoal. 3, 2, 1, rima! Ação menino, só que agora sabe o rimo. Sinceramente, sabe que isso é peço na galança. Tem uma diferença. Porque o breakout faz para a criança. Porque todas as crianças só não há esperança. Você tá falando até que do breakout? Sinceramente, o super saque nunca eu dou. Você falou de breakout, você vai ao nocaute. Eu sou de breakout, mas eu que exalo a luz. E toda vez eu rimo, sabe que eu declino. Não vai ter como você me falar. Você tá falando até de escola. Sinceramente, sabe que nessa escola você vai reprovar. Até porque, não vai ter como. Sinceramente, sinceramente, você sabe que agora eu vou dizer. Se eu for dar o meu filho na sua escola. Ele vai ter desgosto de aprender com você. Porque você fala muito, mas pouco você faz. Você tá rodando na minha frente mesmo. Você tá achando a ele, meu parceiro, que eu tô feidando. Eu já faço a rima, meu parceiro. Você falou que é o prado, que você é o inimigo. Aqui eu vou além. Parceiro, você pode ser o bravo da norte. Só que lá na zona, eu sou o otário. Você não é ninguém. É isso mesmo. Falou que eu sou seu fã na entubização. Antes da batonha, você também era meu fã. A diferença que tô aqui me chamou de vacilão. Se não é vacilão. Só que agora, mano, eu tô ouvindo que a fama subiu para a sua cabeça. E já que a fama subiu para a sua cabeça. A solução para isso é a sua cabeça na bandeja. E tá rápido, mas eu vou te bater. E você vai ver que eu sou muito bom também. E na verdade, meu mano, quando vai em mano. Sabe que você nunca fez o braço, além do beatball. E na verdade, nada, eu acabo com a sua vida. Você é bom e eu sou bom também. Você anda em sem pé e eu sou cabeça erguida. Eu sou ótimo, sou completo e você é protótipo. Mas é diferente. Tá suave, você é meu amigo lá fora. Aqui dentro você é meu oponente. Não importa, eu vou acabar com você. Tá ligado que a gente não erra. Se tu tá na minha frente e eu tô de pente cheio. Sai da linha de tiro, corre dessa guerra. Porque você tá nessa final. E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha que também é sua final. Afinal da sua vida, você não vai sair daqui. E agora parece que luta forte. Acabei de fazer o neguinho de Moji virar o casal da Zona Norte. Ele tá matando a Zona Norte. E por causa disso é sem queda de São Paulo. Tá sem cara, eu transformei na Zona Morte. Entenda isso, porque eu vi a vida. Por isso agora, meu mano, eu vou te bater. Falou que eu sou bom e você é ótimo. O ser potente é o primeiro a descer. Eu não sou mais potente, eu sou potente desde o pré. Tá ligado que cê toma bala? Não adianta cê vir com esse argumento. A cara de São Paulo vai voltar sem cara. Toda vez eu tenho que escutar isso. Então agora eu vou te botar no gelo. Eu tô sem cara, eu sou o estender man. Quando cê olhar pra trás, eu vou tá no seu pesadelo. Eu não tenho medo de assustração. Eu te mando de volta pra onde veio. É isso mesmo. Você falando do potente desde o pré. Agora eu tô com amor. Aí, gordão, cê tá perdendo um round. Pode sacar a próxima do Salvador. Não! Você vai pra fila do SUS. Você vai mandar a rima de quem? Do Coel. Vai mandar a conta do Santa Cruz. Eu não me importo. Cê falou de assombração. Sabe que o rap nós conduz. Eu não sou assombração. Eu sou o que é assombração. Pessoas mais preparadas pra luz. Só que na verdade, mano, sabe agora que eu sou favela. Eu sou o que é assombração. Viu que é assombração. Percebi que meu rap tem mais melanina que ela. Por isso que eu sou o Black Jesus. Eu sou a cara de São Paulo. Não é isso que cê fala. Cê tá jogando no meu gramado. Você tem mais melanina. Então bota a cara, Mr. M. A que ganha quem tem mais rima. Corre pra sua tabela pra antena. Me tirou da jaula. Como uma aula eu vou te botar no meu bolso. Pra você entender como funciona. É a hora da janta, mas quem vai virar o moço. Eu falei que era bitbull, te vejo como um pedaço de osso. Tentou me perecer, você empinou o nariz. E aí eu voei no seu pescoço. 3, 2, 1. Tô aqui, mano, tô dopando na sua cara, tô chutando. Sigeramente sabe quando a dor é improvisando. Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo. Pra ele não caipando, cê viu o Black rimando. Sabe que agora eu vou dizer. Não vai ter como o Prado, mano. Sinceramente na sua cara, você sabe que fato eu vou bater. Que queixo que caiu? Cê acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer? Eu te humilhei, o que caiu foi sua moral. Só baixei pra pegar ela e devolver pra você. ROL! 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 Vocês já sabem claro que eu sou na moral. Tentei a sala de aula, você já manda mal. Na sua escola um blikão de que faz um sarau. Tem uma diferença que você tá falando É pra combinar com a moral. Só que aqui cê manda mal. Sou sobrenatural, eu sou um foletal. Quem disse o que eu faço ontário é natural. Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Oterizando a cena em contente Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Mas você já sabe que eu sou sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença que você já sabe Que eu bato nossa cara tipo um mano, uma bomba que é de gás Então não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você pedir o terceiro, quem quer mais? Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rio, meu quarto braço, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Gol! 3, 2, 1, RIMA! Você pode ser o goro, só que você cama Sinceramente pai, a rima você não cartura Você pode ser o goro, não sou 4 passos, sou bem 10 Mas você é o goro, quando eu to rimando não segura Então, sabe que agora eu to rimando Sinceramente pai, você sabe que eu to na moral Realmente eu vou fazer na semana que quem mais se for desafio Eu vou te chamar, se for foda Recém corte, vocês não são tartaruga, mas não é destruidor O Basque é o roteirista e hoje seu filme acabou Isso não é fantasia, essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartaruga mesmo, seu Loki E a mais desacreditada hoje é Mim Vepi da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano, porque eu to fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer, o que é morrer Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Parar de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser Mim Vepi da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser, essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? A sua tartaruga ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Os cara nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tenho porte The King or Fighter, é rei dos lutadores Do CROI, e o Prados, são os Reis da Norte EU ENGINE!! Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Combat ou combate mortal, morte do protagonista, seja um bem vindo espetáculo norte do antagonista cê perdeu de novo, cê perdeu de novo, meu salário é um volvo, cala a boca tuta cê baba ovo ta pensando que você é monstro, isso aqui é um mortal combate pá, já tomou um fatality antes da luta acabar? a tecnologia desrubal se desespera no verso, por isso que com pessoa igual você, J eu nem converso, eles sempre desespera! agora eu explico pra vocês, esse tal é o melhor de Brasil, precisa falar na minha vez? é porque cê tá na minha vez do brinco, eu quero o seu melhor em um entretenimento, cês falaram mano sobre play 2, mas é clássico tipo o nintendo eu passando a sépia, pararruga, porque a marca se vem com o tempo, mas pra prevotente igual você Prado responde com medicamento Foi Rugal, dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por as próprias palavras que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal, cês morrem de balo Ah Rugal, tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários pessoas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não, cuzão Se eu jogo, cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É, porque se o assunto é rima, amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima, amigo Tem que pensar de noite, faz chover Faz chover, cê não entendeu Porque sua rima, mano, é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix, termina na Norte E já era, mano, eu tô na terra Fala o pé taquera Tá ligado que você se ferra É por isso que eu trouxe a atmosfera Daquele que o berro berra Ou jarro arranha Mas eu tenho a manha Você nas pequenas batalhas Eu nas grandes guerras Apanha de mim, eu não sei se cê entende Essa sua métrica bem diferente Que entra na sua mente E te invade Você até aplaude Humana, underground Já é o suficiente pra Conseguir acabar com a sua vida Veja minha pelagem Veja minha penugem Eu sou muito fã de pagode Então entenda, meu mano Eu sou mate Eu me dou bem com ferrugem Sem maldade Eu acho que depois dessa batalha Eu vou até sair puto Cala sua boca Que grande guerra que cê enfrentou Só se for no seu desenho do Naruto No máximo você viu O episódio do Kabuto E o Minato em um minuto Tanto faz, meu mano Não importa o que eu faço No espaço, meu mano Eu só executo Maldito drop não Maldito drop não Agora toma aula Também uma visão Eu quero que se foda o drop E também quem é do Tik Tok É hip hop É bendita da improvisação Mas eu percebi que agora cê vai pro chão Maldito drop sim E eu maldito drop não Cusão, você só respondeu minha gravação Por quê? Eu não ataquei isso aqui agora Você respondeu um vídeo que tava no Tik Tok Por isso que você reclama as batalhas fora Pelo visto você não é tão fã de assim de hip hop Tanto bom assim de hip hop E você também não é tão fã de dicção Eu acho que você é o verso, meu mano Além dele não ser bom Faltou pra você a convicção Aê, meu mano Cê sabe que você rimou contra o Apollo Esse é um dos motivos que vários vão virar difunto Eu respondi a sua rima Depois eu criei outra Porque pra você falta assunto Não falta assunto, meu mano Na verdade tá sobrando o difunto De MC que tá com a faca e o queijo Mas infelizmente torceu só pra ter o presunto E eu não fico farto Somente porque não tá na minha mesa Você não entendeu que eu sou uma vela acesa Você tá ligado que eu trouxe a rima e ela não é a mesma Cala a boca, não é a mesma Realmente tá mesmo desse jeito Cê não é inteligente Você falou que eu quero o presunto Eu entendo desse assunto O mussarelo hoje vai derreter nessa chapa quente É, e não adianta falar calma calabreso Porque o seu verso com certeza ele não tem peso Ou seja, você é raquítico Seu estado tá crítico Se inteligência é rap eu tô obeso Eu não sou raquítico Eu sou raquitite Você tá ligado que eu sou mais inteligente Agora cê entende que eu tô naqueles piques Quando eu botar no ângulo fala que a chapa é quente Cê tá ligado que eu sou mais diferente A dicção faltou nesse MC Então eu vou no fonodiólogo Porque é difícil de eu me expressar Mas é muito fácil de sentir Essa rima que você foi boa MC Mas pena que você tá no problema Desse jeito no esquema Você nunca representa quando o assunto é free Você é o atacante que dá a chapa quente A ecuzão Eu jogo no Brasil Dá a 9 pro mais crack Enquanto você tem chapa quente Dentro da área eu tô com sangue frio Cê tá com sangue frio Eu tô com sangue quente E agora peça a gente Hoje eu te trouxe um combo Na verdade eu te trouxe um tombo Realmente seu camisa nova Cê tem uma visão de pombo Pô Que memorização Tá ligado que agora você vai pro chão Fora esse tiktok e a visualização Mas eu te matei no drop Maldito drop não Fala sua boca isso é prepotência Maldito drop não Você falou que eu tô tendo uma visão de pombo Isso aqui é futsal Minha visão é de falcão Tá ligado que agora esse MC é de pose Sabe por que eu sou o falcão Seu cuzão Cê acabou de tomar um tiro Eu te matei com a doze Faz barulho Batei com a doze Você é um cuzão Já que você é tipo a branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou raglar no meio Igual gavião Não pergunto E por eu faço a mão Esse é o exemplo de como cê é bom Mas você perde nesse dom Igual o pai Eu faço um som Faço uma levada Muito nova E eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um fué de lei Deixa eu entregar o vídeo Com o certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Cê falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Cê é o dialeto Cê tem a cabeça grande Da hora Headshot E faço acerto Tá bom O que eu vou fazer Messa levada Cê fica até parado Faço aqui Máquia improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Cê não é um exemplo de fazer um call É um exemplo a não ser seguido Tá bom Sabe que nessa cê tá por horrores Mas não sei a questão É o Instagram Que cê gosta de seguidores E 간o Eu vou causar seu fim Sua rima é ruim Olha o jeito que eu canto Pode virar a cadeira pra mim Barras e barras e barras Cê pensa que o meu pital é o madiz Quando eu tô pequeno atentivo Isso no que você faz do que passa Eu já fiz Como você faz o piso Inclusive o madiz A batalha da madiga Donde eu comecei E minha vida é pura Mas hoje eu to aqui na noite, é por isso que nós vete A minha rima reinveste, cê me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite, não é só na LED Nigo, cê não bateu porro, agora eu vou gritar socorro Quem tá pedindo pro jameiração, você é então pequeno tronco Porra, quem tá me entendendo, é desse jeito Eu matei, eu ensinei, eu ensinei Eu ensinei, eu já matei, foi igual replay Eu e o barro passei Eu e o barro passei Não Só sei, é meu guitarração A minha tua boca doação Cê molde para o Black, molde pra tudo que eu fiz Sem ser o girastão, eu corto o gol pela raiz Óbvio, eu vou te bater Hoje manda pra você cs milda angles Todos são problemas, eu animo esse pouso Vamos até o dois menores Direita Agora a Guarulhu vai correr novo Pode até falar que ele é o fiat Mas você te é irmão Pentei tripote, sou do Otapaque Verso de improvisação De rimar, você nunca manja É o Kenneth e o Kel Junto refrigerante de laranja Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Você falou de matemática contra o Yongui Essa aventura de PC não é um equivalente Mas bem diferente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinha medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número 8 nunca foi encasapado Número 8, eu sou a oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo Número 8, eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vi Você não é ver se você sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já grimo agora Essa improvisada Mede sua postura, só que sem nada Eu meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do P desci esse adulto E hoje você conversa com a minha mão Já você tá fazendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda sem oda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão Porque eu sou deitada Você não vai falar nada quando vê eu explodir Toma nada Sabe que você é um emissão de enfeite Tá dando boa em conta de faca Você enfrentou o Breno da parede Você é o Ben Você tá apanhando como ninguém Então por que você tá lutando? Você é o deitada E eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a tima ali pulando Eu entendi Eu sou o deitiklan Você tá ativando O biakuglan Só que raça como raça Isso é Klan contra o clã É Klan contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego vindo gueto Vai tomar no cu Você é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto É realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me tipo o Pinóquio Fugio da sua casa Você se nota Não quer aprender Eu não vou te ensinar Você não quer estudar Você é muito chato Igual o meu TCC Só metri que é A B Ou A B Eu só sou A É A B Eu sou A Eu sou E Eu sou B A B Eu passo fumando Que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu volto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Então é uma bomba na sua boca É um crítico Eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando que você falou de ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o beabá Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É 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 Num beat de trap eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença dos homens e do menino Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na base do bater que esses moleques eu doutrino Faço a levada eu te ensino Não é mega seno eu vou tocar no mega sino Mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse eu era dono do cassino E você joga o do bicho Se é que joga posse joga dinheiro no lixo Na verdade não porque eu percebi Que nada que vocês fazem é um capricho Eu caprichei em cada levada em Guarulhos Faz quatro anos né mano É quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É o JP rimando Tipo eu aprendendo e eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que cê tá falando Ele te ensinou e eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que um tá apagado Mas aqui esse fósforo tá aceso Tá fudido eu sou o quilos mortais Mas sua levada acima do peso Oh 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 Ooooooooooo! Ooooooo! Ooooooooooooo! Só que a Fala passa bem, sabe, mano? Isso tá dentro do plano. Cê falou que cassino de você nós ta rindo porque infelizmente cê tá fora do plano. Realmente é cassino você ta desfodendo você ta enfeitando eu não vou aposta do ano! Ooooooooooo! Uooooô! Cê tá entendendo prox da ação eu to um pogue e é nessas duas coisas vou mostrar pra vc que tem a nova direção! Ooooooooo! É o confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado você fala de cassino O pote do JP hoje é o que tô caçando Incelente caralho Incelente caralho Pô, 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 pô Você vai voltar pra casa aí, é bolado? Volta pra casa aí, é bolado? Sabe, eu vou fazendo improvisado É que feliz bem que você saia amassado Hoje vai ser difícil, chama o Elta de jurado Mas você fica... Você tá ligado, nego, você é um zé É que você se avacalha Pelo visto chamou o seu amigo Pra poder ganhar batalha Pô, 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 pô Cala tua boca Calma, mano, que é minha vez Você já tá ligado, nego, agora vai virar freguês O Newby colocou o Oclean Vai dançar que nem tem folho E por que não quer olhar no olho? Pô, 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 pô Acho que não Acho que esse cara infelizmente vai parar no chão Porque infelizmente a sua rima me irrita Não é com cabelo azul que você se torna com a dividida Pô, pô, pô Dividida Calma, nego, sua guima é escrita Pô, pô, pô Você já tá ligado, eu já tô no seu fim Pô, pô, pô Certeza mesmo que você é o mais forte, Zayajin Pô, pô Decorada Agora fui o queixo rubro e o queixada É muito foda, pode pá Vê se ele não parece a lagartixa lá do Monstros S.A. Ah, vou esticar Porque eu não tô na aldeia É, vou esticar Porque sua rima é feia Você não compete Falou que é 777 Mas para vocês, sem isso Eu fui o meia, meia, meia Pô, pô, pô Pô, pô, pô Cê tá ligado que sua rima é sem critério Eu sei que sério Eu já ganhei a dele na nova Que eu mostro pro seu que é a velha Eu falo só uma geração Vai, agora é a vez do meu irmão Então vem Te amassar em exclusão Você trouxe a rosa E eu trouxe pra esse o caixão Então não vem me encarar com esse olho Que vai na cabeça dos outros e se torna piolho Ele se achou bom Ele se achou bom Você como o Jamorão O JP é o Leblon Eu sou Leblon Eu sou Leblon Realmente porque na praia cê faz um som E eu nunca erra o dom Eu tive que parar pra você E ser o rei do flow Você é um cuzão Já que você é tipo uma branca de neve Vou te mandar um papo junto com o anão Ele olha pro céu Pode olhar o avião Que essa cobra aqui Eu vou raglan no meio igual um gaffeão Não pergunto e vou Faço uma mão Esse é o exemplo de como cê é bom Mas você perde nesse tom Igual o pai eu faço um som Faço uma levada muito nova Eu não sou o Jimmy Neutron Mas minha cabeça é grande Eu dou um soco no balão Você entende o que eu falei Mas você não entendeu Como que eu vou explicar pra esse burro Que fazer um flow é de lei Deixa eu entregar o fim de um pouco certo Pra ver se ele pode aceitar Já que quem não pode errar é eu Então acerto se você falhar Então eu não vou falhar Pra você não acertar Você falou várias paradas Entre suas rimas intercaladas E elaboradas Mas não entendi nada Não compreendi Não pela complexidade Se é o dialeto Se tem a cabeça grande Da hora Headshot e faço acerto O que eu vou fazer nessa levada Cê fica até parado Faço aqui maquia improvisada Você não arruma nada Sabe por que cê não tá entendido Não é um exemplo de fazer um flow É um exemplo a não ser seguido Ooooooooooo Sabe que nessa cê tá por horrores Mas no seu questão é Instagram que cê gosta de seguidores Eeeeeeeeeee Cê falou de barulhos agora tem um rei novo Quem é um rei novo É que tá caçado Arrombado papo a ovo Ei, eu não tô entendendo nada que você fala Porque você é fiote Ele quis cortar o mal pela raiz E acabou fazendo meu bigode Ooooooooooo A prima que cê se atrapalha O que fazer é o bigode Na vara escapou da minha mão Cortou sem presconto na batalha Sabe qual que é o problema Você vai se fudê Eu sou um merda Eu sou um horror ou de um amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor pra mim Foda-se Agora eu quero um porco Por muito tempo eu fui o amor Agora vai sentir o gosto do meu ódio Ooooooooooo É desse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda-se você Trazer barreto competitivo Ooooooooooooo Ooooooooooooo Ooooooooo 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 Eu adorei esse skin Adorei seu novo personagem Na variagem E percebeu Que você vai se fuder Você morreu Tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema Na hipotização Eu vou te dar um abraço Sou o Dereck do perdão Você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que é maravilhosa visão Seu ataco não funciona comigo Cê tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? É bem improvisado Também vou te dar um abraço Prazer barreto Que não precisa ser perdoado Ooooooooooooooooooo Foda-se Eu quero o seu perdão Eu quero o sua gratidão Sabe qual que é o problema Na hipotização Trago purificação Hoje você para no chão Eu vou te dar um abraço E se a mão do seu preto Tirei o ódio do coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio do meu coração Tirei o ódio da cabeça Só não vai tirar o mais na minha mão Calvou, calvou, calvou Calvou, calvou Vai deixando o like e se inscrevendo Que no canal é o nosso logado hein rapaziada Tamo junto é nóis Só bora Deixa o like Pra mim você é o perdedor Que é o girassolo Pode ser que é o pastor Tá sentindo falta do amor Ooooooooooooooo Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei E por muitos momentos Eu vi você viador Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema Nessa partida Enquanto você é o arte Eu sou o poder de correnta ferida Ooooooooooo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Falta de postura Mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore Faz a rima pesada e manda um perimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o Prado vai ser sobre consolo Ooooooo As ideias da rima você critica a putaria Só que cê manda quando você vê que não tá funcionando a ideologia Do irmão oficial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla e ficou legal Ooooooooooo Ficou legal Mas mesmo assim mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Ooooooooooo Tá ligado que agora eu faço jus Se eu falo de Jesus Vai dar pra ganhar a batalha no pescoço é cruz Ooooooo O pescoço tá o vinte e três e você é um bota Cê tem vinte e três com vida no peito E eu sem morte nas costas Ooooooo Entenda mano a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem vinte e cá Ooooooo Não tem no seu Porque no meu bolso o tio tá tendo Então agora vê o que não entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os vinte e cá lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playtest Ooooooo Ooooooooo Então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Ooooooo Vai entender qualquer fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida, na batida, a batalha acaba agora Foda-se, o Indoor e o Famashiro, isso é punch, tem que é toma, chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila, eu não tenho o Playstation e nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu nasci o Prado na mochila, por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila, em tudo cê tá nas costas do magrão Isso é o que eu vou te bater, por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante, a mochila cheia, mas de conteúdo Então rapaziada, exatamente 47 minutos, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimaslo HD, obrigado a todos, deixa nos comentários sugestão de batalha Tamo junto, é nóis, falou, se inscreva no canal